Eu utilizei esses cristais aqui, eu uso 2 intimidação, 2 adamantina, isso aqui, esses 4 cristais serve para você pegar 100% de resistência derrubada, significa que você nunca vai cair para mob, nunca mais. Eu uso 2 canino, 2 impuro, 2 elkar, 2 acrade, eu uso um víbora e nesse lugar desse bom aqui, eu colocaria um rebelde, o meu quebrou e eu coloquei um bom. E o cristal de velocidade aqui no meio, é esses cristais que eu utilizo aqui na guarda.